Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Rameo, você está indo? Você está indo? Agora, vamos lá. Vamos lá. Andriê, meu irmão, Andriê. Um, um, Rameo. Olha aqui, olha aqui! Grissi, grissi! Boa do Rumeu, olha aqui, não goa do Rumeu! Dei uma! Vámonos! Cristi, dá a entrar no tígeri! A direita, Romeu! Romeu, eu já vi o levo. Ia é que a torta, Roma, não vai o piloto, Raul! Olha o meu irmão! Vem, eu o meu irmão! O meu irmão é o Andriês, Andrian! Obrigado! A CIDADE NO BRASILE Vamos lá, Marius! Calma, calma! Calma, calma! Calma! Mas não no centro Bom, Timo No, não tem o bravo! Ah, sim, Kain, a chave. Rumeo, Rumeo. Tima, tranquilo. Não precisa, Gorda! Gorda, no direto, no direto. Não há um torço! Não há um torço! Gore, gore, gore! Gore, gore, gore! Corso mais forte! Não, não! Morreu! Eu estou de baixo! Pronto, pronto! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos! Vamos, vamos! 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 Vamos, vamos! Vamos! Vamos, vamos! André! Vamos! Viva! 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 Andréando! Andréando! O que é o que é o que é o que é o que é? Dima, Dima, não se descanse de vista. Seu lado. Seu brazo. André, você acha que você vai passar a torre em gol? Eu vou me segurar e virar! Carreira o teu! Vamos lá. Próximo! 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 Póximo! Mais rápido, mais rápido, mais rápido, rápido, com atingere em menos, trebuy em espaço. Ah, orçul mic, ai espaço, ai espaço! Igor, não estarei no lugar, Igor, um pouco em movimento! Bravo, bravo! Calma! Igor, mais um pouco mais rápido! É tão rápido! Muito bem! Agora vai em quebra, e aí está ele, nós estamos noUR! A gente vai para frente, vai para frente, vai para frente. Sima, não me põe, por favor! Sima, não me põe, por favor! Pasha, põe, põe, põe! Timo, 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 timo Timo, 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 timo. Timo, 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 timo. 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 Timo, timo. Timo, timo, timo. Timo, timo, timo. Timo, timo, timo. Timo, timo. Timo, 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 timo. Timo, 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 timo. Timo, 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 timo. Timo, 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 timo. Timo, timo, timo. Timo, timo. Timo, timo. Timo, timo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Romeo, você vai controlar a tizinha, Romeo? Não, 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 não. ABrien, Romeo? Não, 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 não. Isso, isso, isso! Zandri, a gente voa lá. Dele, descobera... Meu Deus do céu. Parque! Seus, tibes! Tiro! Tiro! Não perca! Tiro! Não perca! Tiro! 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 Não tem nada, não tem nada. Que tuha eles me atuando na sua matéria? Você que é um gol? Eu vou pegar o meu multipass, eu vou pegar o meu multipass. Eu vou pegar o meu multipass. A CIDADE NO BRASIL Stop! 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 Why are you so far? Stop! 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 Jardinha! 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 Ei! Jardinha! 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 Passa, passa pra casa, passa Jardinha! Mário, 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 Mário! Bate-lhe! Bate-lhe! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso, isso está na frente. É isso. É isso, é isso. Eu vou sair. É isso, é isso. É isso, é isso. um a o o o o o o o o Se inscreva no canal e ative o sininho. O que é isso? Obrigado! 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 André! Obrigado! Ótimo! Avá! Até! 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 Vamos lá! Vamos lá! Acha! Cris! 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 Romeo! Não precisa de tempo! Romeo! De novo, Igor! Você tem 6 metros de eleição! Marinho, não é certo! Marinho, bravo! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vai, querido? Vem lá de baixo! Romeo, 10 metros! Jura! Ficou! 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 Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vem! Vem, Mariette, vim! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem! Não tem um peixar esse dia, Cristi. Dei em zona libera, o portador em colo. Ele não vai fugir de peixar de laboratório. Como você acha que ele não vai fugir de laboratório? Como você acha que ele vai fugir de laboratório? Ele vai fugir de laboratório. Quando está chegando, agora você está em casa. O que você está? Vamos, vamos, vamos! Quem está você com o senhor? E aí, Valera, o que você está indo? Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí